Olá! Lua de mel, destinos incríveis para conhecer a dois. Depois da correria com os preparativos do casamento, nada mais justo do que aproveitar a chance de celebrar o início de uma nova etapa de vida. A lua de mel vem exatamente para consagrar esse momento onde os casais podem curtir os primeiros instantes a dois. O Lei agora fez uma seleção de alguns destinos incríveis, tanto no Brasil como no exterior. Para te ajudar a escolher o roteiro ideal para a sua viagem romântica. Você quer saber mais? Acesse o link. Leia agora o novo portal de notícias. 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 Leia agora o novo portal de notícias.